Balanço Geral de volta, vamos acionando a nossa reportagem ao vivo, Praça Nereu Ramos, Coração de Cristiúma. Tem uma atividade muito especial sendo desenvolvida por aí. A Bia Formansky vai nos trazer detalhes de quais são os serviços disponíveis nesse momento. Mais uma vez, boa tarde, Bia. Oi, João. Pois é, Praça Nereu Ramos movimentada, viu? E não é só por causa do movimento no meio-dia, não. Multirão da Cidadania e também Central de Empregos aqui na Praça, no coração da cidade, para receber diversos criciumenses que precisam aí de ajuda tanto jurídica quanto para reinserção ou inovação no mercado de trabalho. A gente começa falando, então, sobre o Multirão da Cidadania e quem está aqui com a gente para nos ajudar a entender de que forma funciona e que as pessoas podem vir para cá, ser beneficiadas, receber uma orientação. É o doutor Fernando, que é defensor público e vai nos ajudar a entender. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Queria pedir para o senhor explicar para a gente o que está sendo oferecido agora, então, para os munícipes. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde aos telespectadores. Então, o Multirão da Cidadania é um projeto da Defensoria Pública para oferecer orientação jurídica, consulta processual e também para a obtenção de segunda via de documentos. Certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Então, esse é o objetivo principal aqui hoje. Mas, nada impede também que a pessoa venha aqui e que, caso necessite um serviço mais especializado da Defensoria Pública, a gente encaminha para atendimento aqui no nosso órgão, aqui em Criciúma, que fica ao lado do fórum, que é na Avenida Santos Dumont, 798. Perfeito. Quando a gente fala sobre essa segunda via de documentos, doutor, o que precisa trazer para conseguir isso? São pessoas que não têm condições de pagar. Como é que se enquadra nisso também para quem está nos acompanhando? Então, a segunda via aqui é obtida gratuitamente. A gente pede que a pessoa venha com o maior número de informações possível. Perder uma certidão de nascimento, trazer o número de CPF, o local onde nasceu, o local onde está registrado. Então, quanto mais informações tiver, facilita na obtenção da segunda via. Perfeito. A gente tem um horário aí de atendimento. Começou às 10, vai até às 5 horas da tarde, a gente vê aqui também movimentação de pessoas. Como tem sido esses primeiros momentos? Como vocês percebem aí? Qual é o feedback do pessoal que está sendo recebido aqui? O feedback está sendo bem positivo. A população aqui que está procurando serviço, está conseguindo sair satisfeita, está obtendo acesso aos seus documentos. E a gente está bem feliz com esse mutirão. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela participação. Nada, o Miranda está mostrando agora para a gente um pouquinho a barraquinha ali da assistência social com o Central de Empregos, que também é outro ponto bem específico e importante dessa ação que acontece aqui. Pessoal aí com ajuda profissionalizante, oferecendo algumas vagas que estão sendo ofertadas também pelas empresas aqui da região. O evento que começou, a ação que começou às 10 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde, aberta aqui em todo esse horário do meio-dia. Então, para receber tanto na parte da Defensoria Pública, quanto também da Central de Empregos. Então, realmente, um mutirão da cidadania. Dois eventos que acontecem em conjunto aqui na Praça Nereu Ramos, com o objetivo de ajudar o maior número de pessoas. Tudo aquilo que o doutor Fernando nos explicou aqui, trazendo explicação principalmente sobre essa questão de segunda via de documentos, ajuda, auxílio jurídico para quem tem dúvida nesse aspecto. E, é claro, também atrás de mim aqui, na parte da assistência social do município, com essa Central de Empregos. A gente sabe que às vezes é difícil conseguir uma vaga que se encaixe no perfil do trabalhador. E os profissionais estão aqui para ajudar a fazer o currículo, para ajudar a direcionar em uma vaga qualificada. Então, quem passar pela Praça Nereu Ramos aqui, nesse dia, até às 5 horas da tarde, vai poder contar com esses dois atendimentos super importantes. João, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Bia, ao vivo da Praça Nereu Ramos, aqui em Criciúma, trazendo informação para você. E prestação de serviço é uma das características do nosso balanço geral. Obrigado, Bia, ao vivo.